Olá, empreendedor! A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou os hábitos e comportamento das pessoas, que agora precisam redobrar os cuidados com a saúde. Nesse novo contexto, como as agências de viagem e turismo podem desenvolver as atividades com segurança? Vamos do começo. A limpeza e desinfecção. É importante assegurar a limpeza e desinfecção das superfícies onde colaboradores e consumidores circulam e dos objetos de utilização comum, como balcões, interruptores, maçanetas e puxadores de armários. Disponibilize álcool a 70% em locais estratégicos, como entrada do estabelecimento, acesso aos elevadores e balcões de atendimento. Dessa forma, todos poderão higienizar as mãos com facilidade. Nos banheiros, os usuários devem ter acesso a sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis. A renovação do ar é outra arma eficaz para combater o Covid-19. Por isso, deixe janelas e portas abertas para permitir que passe uma corrente de ar. Outro ponto fundamental é realizar a medição da temperatura de todos os frequentadores logo na entrada da agência. Aquele que apresentar febre deve, infelizmente, ter o seu acesso negado. E lembre-se, sua agência também deve seguir as normas de distanciamento social, tanto na área interna quanto na área externa. Para facilitar esse controle, faça marcações no chão indicando os lugares reservados aos clientes, respeitando a distância de pelo menos um metro entre eles. Assim, em caso de filas, as pessoas já saberão onde aguardar. Invista na comunicação e disponibilize cartazes com informações sobre a importância de higienizar as mãos e superfícies, utilizar máscara, manter o distanciamento social e permitir a ventilação natural nos ambientes. Além de seguir essas instruções, oriente seu cliente a dar preferência aos estabelecimentos e equipamentos que estejam aplicando protocolos de biossegurança. E aí, pronto para trabalhar? Para conhecer mais detalhes a respeito dos protocolos de segurança específicos para sua área de atuação, navegue pelos textos. Em seguida, responda ao quiz para receber um certificado de conhecimento. Até logo!